Durante a última sessão legislativa, a discussão foi a maior dúvida do cidadão cacoalense Quem vai assumir a prefeitura até as eleições de novembro? Com a prisão do ex-deputado Daniel Neri e mais quatro prefeitos de Rondônia, incluindo Glaucione Rodrigues, do MDB Que não tem vice, Cacoal ficou sem a chefia do executivo municipal A situação segue há mais de duas semanas Há poucos dias, os investigados da Polícia Federal foram transferidos para presídios da capital Porto Velho No caso específico de Cacoal, a prefeita Glaucione Rodrigues, por força de uma decisão judicial Encontra-se afastada do cargo de prefeita do município O vice se elegeu deputado estadual Portanto, quem deve assumir por imposição legal é o presidente da Câmara Que atualmente é ocupada pelo vereador Valdomiro Corar Por ser uma imposição legal Ele não tem o direito ou a prerrogativa de recusar Diante do que nós estamos vivendo hoje em Cacoal Na sessão de ontem, o vereador Valdeci Goleiro Leu o documento que o presidente da casa, Valdomiro Corar Escreveu e enviou à justiça Informando que não pretende assumir a prefeitura Mesmo após ser intimado para exercer a função Corar concorre à reeleição e não quer abrir mão de um quinto mandato Sendo assim, manifesto especialmente a minha decisão De não exercer o cargo de prefeito municipal Diante de tais considerações, o primeiro da minha decisão É o conhecimento da justiça Para as defesas de prevenção e legais Cacoal, 2 de outubro, 2 de outubro, 5 de outubro Cópias do documento foram recebidas pelo primeiro cartório da primeira vara eleitoral de Cacoal E pelo desembargador Roosevelt Queiroz Jabá Moreira criticou a atitude Dá pra ver explicar que Vossa Excelência, Presidente da Câmara Tem os seus interesses próprios E tem que pensar nele que Vossa Excelência é eternidade Nem tá mais não deixando de ser eternidade Observando o estado e a nossa cidade Tem que fazer isso hoje Não se pode esperar mais É o assunto 41 que está nos comandando Senão todos os jogadores que estão aqui Vai estar cometendo o mesmo erro e o mesmo pecado Enquanto utilizava a tribuna, o vereador Jabá Moreira também falou sobre o documento de sua autoria Em que pede a destituição do cargo do Presidente da Câmara Que ocupa o vereador Valdomiro Corá Mas o documento não foi apresentado formalmente Porque a sessão foi encerrada às pressas pelo próprio Presidente do Legislativo Mesmo assim foi protocolado Traz embasamento jurídico e cita o artigo 20 do Regimento Interno da Casa Que diz que a destituição do membro efetivo da mesa Só poderá acontecer quando houver a comprovação de desídio, ineficiência Ou quando há prevalecimento do cargo para fins ilícitos Dependendo do voto de dois terços dos vereadores Trata-se de uma representação que encontra-se fundamentada No Regimento Interno da Câmara Municipal Portanto tem consistência e deverá ser submetida ao plenário Na próxima sessão ordinária para que os vereadores Deliberem que pode sim resultar na destituição do Presidente Valdomiro Corá Isso acontecendo deverá ser realizada uma nova eleição Para preenchimento do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Cacoal Ele alega que pelo fato de estar concorrendo às eleições municipais Buscando a sua reeleição como vereador Se assumir a Prefeitura No entendimento dele ou de quem o orientou E aí registra-se que não foi a Procuradoria da Câmara Ele estaria em situação de impedimento Ele não poderia, se eleito for Assumir o cargo de vereador Trata-se de uma interpretação equivocada Ao meu ver E claro, seguindo aí a própria jurisprudência consolidada Que se aplica a esse caso específico Não há que se falar em ineligibilidade Nessa situação específica Esse posicionamento já foi passado ao Presidente Cumprindo com a minha atribuição de Procurador Efetivo Nessa condição eu não tenho que defender Os interesses pessoais do agente político de plantão Vereador Mão, Eusébio Brizon, Valdeci Goleiro Paulinho do Cinema, Rogerinho, Wilson Tinho Claudinei Castelinho, Professor Nilton e Pedro Rabelo Assinaram ainda um memorando que pede que Corazinho Assuma como prefeito Ou que abra mão do título de Presidente da Câmara Ele no momento encontra-se sujeito A ser responsabilizado Tanto na esfera criminal Quanto na esfera administrativa O Ministério Público Representado pelos promotores de justiça Da cidade de Cacoal Também tem conhecimento Dessa situação A Procuradoria Geral do Município Também já notificou o Presidente E já informou também O que está acontecendo aos promotores de justiça E vamos sim adotar todas as providências cabíveis E necessárias Para que, primeiro, a decisão judicial Seja cumprida E segundo, que a lei orgânica E a legislação pertinente Também seja respeitada E a lei orgânica E a lei orgânica E a lei orgânica E a lei orgânica